Bem-vindos, amigos, a mais uma edição de 31 Minutos, o noticiário mais sério e profissional da televisão. Sabe quando você acha que tudo vai mal? E descobre que vai ficar pior ainda. Ronin, você está despedido. Eu estou despedido? Ah, não se preocupe. O pior ainda está por vir. Isso me deu uma ideia. Entre para conhecer os meus estúdios de televisão, Juanito. Puxa vida, eu estou tão triste e tão sozinho. Não, você não está sozinho. Não está sozinho. Porque eu também estou aqui. Por quê? Só te resta uma alternativa. Pode começar a festa! Embarcar nessa aventura! Não! 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 E não vou permitir que embarque nessa viagem perigosa! Não! Adianta a fita, saquepanta! Não! Márcio Garcia é Túlio Trevinho! Daniel de Oliveira é Juaninho Juan Harry! Mariana Ximenes é Cotirula! Guilherme Briggs é Juan Carlos Botocca! Numa grande aventura! É amor de Deus! Galera! Cheia de ação! Suspense! E romance! Com este lindo buquê de flores! Oh, é... Obrigada! Vou guardar com os outros! Se controla! Nós temos que salvar um amigo que está correndo um grande perigo! Agora, falando sério, você não pode perder! Extra! Extra! Uma aventura diferente de tudo que você já viu! Onde? Onde? 31 minutos, o filme! Esse careca me sequestrou e me trouxe até aqui! 3 de agosto nos cinemas! Saiam da jaula, mocorongos! Pra isso serve a liberdade! Saiam da jaula, mocorongos! Saiam da jaula, mocorongos!